Fala rapaziada do Canil Gamabu, Rafael aqui na área, tô aqui no Rio de Janeiro galera, como eu falei pra vocês na nossa live aí de sexta Que eu ia dar uma pula aqui no Rio pra trazer Van Gogh pra cruzar, então já inseminamos a cadela do meu amigo Ney aí, certo? Karine, Ney, um abraço aí pro casal aí que é meus amigos do peito aí, então Van Goghão aí já tá trabalhando, já trabalhou ontem, vai trabalhar hoje de novo Então graças a Deus a cruza já foi feita, agora é torcer, pedir a Deus pra dar tudo certo E agora como vocês podem ver, a gente tá indo aqui num outro bairro aqui do Rio de Janeiro buscar outros filhos do Van Gogh galera Lá da cruza do Van Gogh com a, como é que é o nome da cadela do Leandro? Star, com a Gamabu Star galera Cadela é produção minha, filha do Berzila, o Leandro adquiriu aí e a gente fez essa cruz em parceria aí E agora a gente tá indo lá buscar os nossos filhotes, beleza? Então se você quer ver como é que ficaram aí os filhos do grande Van Gogh aí galera Só ficar com a gente aí depois da vinheta e vamo que vamo Gamabu Canyon, produzindo qualidade, valeu! Então galera, cheguei aqui na casa do Leandro, Leandro não mora, Leandro se esconde Foi aqui é 3 horas de viagem pra chegar na casa do Leandro, mas chegamos, chegamos e chegamos bem graças a Deus E agora a gente vai ver aí a filhotada do Van Gogh galera Lembrando aí, o Van Gogh é um cachorro que surpreendeu muito a gente com a produção, a qualidade da produção A cadela do Leandro também é produção minha e também é filha do Berzila Então essa linha daqui são filhos do Van Gogh e netos do Berzila galera Lembrando, aqui a gente vai levar dois machinhos, os dois estão disponíveis aí, tá bom? Então a gente vai ver aqui agora, vamos escolher mais ou menos ali Vamos ver a primeira filhotada, vamos ver como é que tá os cachorros aí e a gente vê o que vai fazer Vem, bora, bora, bora lá dentro, vamos bater aqui na porta Leandro! Ó Deixa eu ver aqui galera, vamos meter a cara aqui, vamos sair entrando na casa do Leandro, vamos invadir hein Ó, tem um pessoal ali hein Aí ó, coisas que você não vê ó, na região dos lagos Mentira, vê sim, toda hora tem cavalo passando na porta, ó o cara aí ó Leandro, Magic Pit Cannel mostrando todo o seu físico exuberante Olha aí galera, tampa a barriga, tampa a barriga Não, dá só o rostinho lindo, de modelo Beleza Aí Chega aí galera, vamos entrar aí Entrando no Magic Pit Cannel hein galera Ih rapaz, já tem logo uma fera ali de cara ó Esse é o leão de chácara aí do Leandro ó, segurança dele Tranquilo Leandro? Tranquilo, tranquilo Vamos ver aí a produção do Van Gogh aí E a filhotada? Aqui, tá aprontando aí É né Família do Leandro Boa tarde pra todos Aí Chegamos chegando ali, tá o Tem o doutor ali, MacGyver É o MacGyver Tá ali ó Isso é a família do Leandro galera né Além de ser o A casa do Leandro aqui, ó o Canil Você vê que os cães são tratados aí como membros da família Isso é muito legal de ver A gente vê os bichinhos sendo bem tratados Que é o mais importante É claro que isso é um comércio né A gente vive da venda de cães Mas a qualidade de vida dos bichos é fundamental Certo? É prioridade tanto aqui na casa do Leandro quanto lá na minha casa Dá pra vocês verem só pelo Assim, pelo cuidado com os cães Os cães estão limpos, os cães estão bem tratados O pelo bonito Então é sinal de que teve responsabilidade aqui na criação Que é muito importante a gente falar sobre isso Pra tirar um pouco desse estigma de explorador de cachorro Certo? Porque muitas vezes a gente tem mais despesa criando os cães Do que lucro Então é bom a gente mostrar pessoas Que além de estar vendendo os cães aí Se preocupam com o bem-estar dos animais Certo? Então sem Sem ficar mais de conversa Viada, vamos mostrar a molecada Vamos mostrar de um por um hein Leandro? Galera, eu vou Eu vou estar editando o vídeo aqui Mostrando de um por um Pra não ficar muito Muito chato o vídeo Mas a gente vai mostrar todos aqui Vamos falar sobre disponibilidade É, e o Leandro vai poder fazer também a propaganda dele aí Beleza? Então são filhos do Van Gogh Com a Star A Star é a irmã de Ninhada do Baraca Beleza? A filha do Berzila com a Lisa, galera Tem sangue do Berzila Sangue do Buster Sangue do Van Gogh Sangue do Tiff Tem tudo aí nesse cachorro aí Certo? Li o Tiff Tem tudo de bom Tudo de interessante pro Mundo Monster E aí tá a Princesa do Leandro Aparecendo no nosso vídeo também Envergonhada Vem cá, filha Que ela não quer que a gente leve os nenéns dela, é? Pode levar? É amiga da Rafaela Pode levar? Como é o nome dela mesmo, Leandro? Pode levar o nome dela? Sofia Sofia, pode levar, Sofia? Vem cá, papai Ajuda aqui o papai Ficou brava, Sofia Vem cá Bora, Leandro Vamos mostrar a molecada Pera aí Vamos primeiro Vamos primeiro As fêmeas, Leandro Tem mais fêmea ou macho? Não, mais macho Mais macho? Então vamos primeiro os machos Vai, pega os machos Não é todo Pra gente mostrar Deixa eu mostrar daqui pra lá Porque ele tá mostrando o sol Aí tá Olha o tamanho, galera Esse aí pode Ver se é o Pantera Negra Porque o cachorro é mais preto que o carvão, galera É o T'Challa Olha ali Galera O cachorro é muito bom de desenho Certo? Aqui, ó Abre aqui Tira esse dedo Pra o pessoal poder ver o peitão do cachorro Não, não, não Não Segue ele assim, ó Segura na pontinha do queixo aqui Levanta a cabecinha dele Isso, isso, isso Olha esse peito, galera Galera, o cachorro é incrível, tá? Tá do mesmo padrão daqueles meus lá de casa Sem tirar nem pôr, galera Pode levar na segurança aqui Diferenciado Tá bom, Leandro Baixa aí o braço Que senão você vai morrer Esse macho aí Tá disponível, né, Leandro? Tá disponível, tá disponível Quanto é que tá o filhote, Leandro? Esse aí? Três mil Três mil Três mil Três mil Todos os machos black aí, galera Três mil reais Então são irmãos lá dos meus Filhos do Van Gogh Certo? Então estão com o valor aí bem legal Pedigree BC, né, Leandro? Então, tá aí Macho também? Macho também Olha esse, galera Levanta aí o queixinho Para o pessoal ver o peitoral Olha isso, galera Esse parece que vai ser bem mais alto, né? Mas muito bom também Ainda tem esse charme aí Esse branquinho na ponta da boca Parece que ele tá de cavanhaque, ó Olha lá Tá de cavanhaque branco Tá coroa esse aí Show de bola Próximo, Leandro Pula pro próximo Senão vai ficar longo Vamos lá Próximo Macho também, né? Macho também Aí, galera Olha esse Esse aí tem a barbinha branca Mas ali na pontinha da barba, ó Tem um pretinho ali Na ponta da língua Olha aí Muito bom também o cachorro, galera Na verdade, todos os filhotes Dessa ninhada aqui É uma ninhada muito homogênea, galera Tem um charmezinho aqui, ó É mais um atributo aí, ó Da ninhada Ninhada homogênea O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os filhotes Tem um nível parecido de qualidade Só vai mudar as marcações Talvez um pouco o desenho de cabeça Esse é o maior Ó Leandro tá fazendo merchan desse aqui Falando que é o maior de todos Esse é o maior É o mais bruto E é bacana que ele tem Essa luvinha aí na pata, né, Leandro? Ficou bem maneiro E a luvinha é bem É bem simétrica É igualzinha nas duas patas, né? É bem maneiro Gostei desse aí, Leandro Gostei Aí, galera Tá aí, ó Van Gogh Line, galera A Van Gogh tá brincando aí Nas produções aí Me surpreendeu Pesado, né? E fez essa joia Próximo, próximo E ele tá colinho, claro Tá Esse daí não vai ter os olhos Bem escuros, não Vai ficar mais claro E aí tem macho ainda aí? Sol cinza, né? Ah, não, não Galera, todos os pretos que a gente acabou de mostrar estão disponíveis Esse aí é macho também, mas não está disponível Beleza? Ele já foi reservado Mas olha a qualidade do cachorro E a cor também, né, cara? Lembrando que o Van Gogh é Black Melly Mas produz todas as cores É completo de DNA Geneticamente ele é capaz de gerar todas as cores possíveis dentro da nossa raça Então tá aí mais Daí é o mini Van Gogh Van Gogh, Ju, new Van Gogh New Van Gogh New Van Gogh Abaixa um pouquinho aí, Leandro Agora ele tá alto Pra o pessoal poder pegar a expressão mesmo Olha isso, galera Muito bom, né? Mas nem saliva Nem saliva que esse já tá reservado O rapaz botou... Da Vinci Da Vinci é o nome dele? Gostei Então o Van Gogh já tem filha Monalisa Da Vinci Da Vinci Daqui a pouco vai arrumar Picasso É, tá faltando o Picasso Esse daí foi a tua escolha aí Aí, galera Esse aí é o que o... Vai lá pro Gama Bull Canyon É o cachorrinho que a gente escolheu aí Chocomeli também pide Né? Muito bacana Muito interessante E... Vamos ver quem é que vai ser o felizardo Que vai ficar com essa máquina aí, galera Maravilhoso cachorro É a minha escolha Desenho de crânio A cor dos olhos O cachorro é fantástico Muita beleza, ó Olha isso Vira ele de novo que vai ser a capa do vídeo, Leandro Assim, ó Pra capa direita Isso aí A capa do vídeo Deixa eu tirar só a sua barriga sensual Agora, ó Pronto Capa de vídeo Ainda aparece o MacGyver de quebra lá no fundo Pra fazer mais um charme Bora, galera Aqui a gente é privilegiado, galera A gente tá aqui no meio da família do Leandro E a gente ainda tem a celebridade aqui Que é o MacGyver Quem é mais antigo aí vai lembrar do MacGyver Que faz uma bomba com chiclete Seu MacGyver Vamos que vamos Galera, esse aqui também é minha escolha Eu peguei dois machinhos aí dessa ninhada Esse é um Blue Então, mais uma vez Mostra aí a diversidade na produção E a capacidade de gerar cores diferentes Esse também tá disponível Certo? Mas tá indo lá pro Gamaboo Canyon Vai completar a nossa equipe Bala lá A equipe que onde passa deixa furo Aí, ó Vamos que vamos, galera Muito bom também o cachorro Cadê a tua, Leandro? Mostra a tua aí Faz uma propaganda da tua menina Essa vai ficar aqui, galera Ó Essa é a Gaia Como é mais que Pete Gaia Desenho de crânio, galera Aquele desenho de crânio bem característico aí do Van Gogh Eu tava comparando com o desenho de crânio de Berzila Mas, na verdade, os filhos do Van Gogh nasceram com esse mesmo desenho de crânio Então, já tá aí mostrando aí Deixando o legado dele, né? Começou agora, mas... Aqui vai no Rugal 2022 Planejamento, galera A cachorra tá com 40 aí? 43 43 dias e eles já sabem em quem a cadela vai Isso também é muito interessante É, vai no Rugal Que mostra que ele já fez o planejamento dele aí Certo? É a joia do Leandro Magic Pete Gaia Agora é a última A última joia da ninhada Essa é sua? Vai vender? Como é que tá? Tá disponível Tá disponível Fêmea, tá, galera? Fêmea Tá com o olhinho verde, ó Tá disponível E a cópia da mãe Quanto é essa daí, Leandro? 3,500 3,500, tá, galera? Pedigree, BC Provavelmente também é completa de DNA Porto GENAT Vai gerar filhos tricolores Não vai gerar filhos merles É, é, diferente do que a galera tem vendido por aí Como informação enganosa Para ludibriar o cliente Cães não merles Não produzem cães merles Ok? O merle não é um gene que pode ser passado hereditariamente De maneira que cães que não manifestem o merle Gerem cães merles Então cães sólidos como essa Não geram cães merles Beleza? No máximo vai gerar cães tricolores Então tá aí Fechou, nove filhos E fechou a molecada Galera, espero que vocês tenham gostado aqui da visita com No Leandro aqui, cara É um cara, nota 10 Quem tiver interesse em adquirir um filhote aí de boa qualidade Pode procurar Qual que eu tô telefonando? Fala devagar É, 96 21 21, dele é 21 96, 502 28, 27 Galera, pra quem não conseguiu anotar de primeiro número Pausa o vídeo Volta um pouquinho Escuta de novo e anota com calma Beleza? Ou pode procurar ele no Instagram Instagram é Arroba Magic Pit Cannel Magic Pit Cannel, galera Ou então pode me ligar Me pedir o contato dele Que eu mando também Tá? Mas tá de parabéns aí, cara Pela ninhada, Leandro Pô, de verdade, irmão Não é porque é filho do Van Gogh, não É claro que ser filho lá dele Me dá uma satisfação a mais Mas pode acreditar que isso não influencia Na minha opinião que eu tô emitindo aqui Tá? Então os cachorros são realmente excelentes De ótimo nível E tu tá de parabéns Tanto pela qualidade Quanto pelo tratamento especial Que você deu aos cães aí Tá, meu irmão? Parabéns aí Fica com Deus Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Pelo amor de Deus Se inscreve Aperta no botão do like Aí do gostei Ativa o sininho Faz essa vagada toda A Sofia vai dar uma hora aqui Como é que é o like? Faz o like Com o joinha Faz o joinha E a Sofia tá tímida Sabe o que que é isso, galera? Porque a gente ainda não pagou o merchan dela Que é porque Ó, tá querendo que ela faça propaganda 0800 E não rola, né? Então é isso, galera Mais que Pit Gamaboo Pit Produzindo qualidade sempre Fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus